Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal codificando e hoje estamos apresentando a parte 2 do nosso curso de jQuery apresentando plugins de jQuery na aula de hoje eu irei mostrar tanto um plugin de slider que a gente vai poder utilizar para fazer aqueles sliders que são bem padrão que algumas pessoas chamam de carrossel né que fica passando as imagens automaticamente e também quero mostrar um plugin de validação de campos né primeiramente eu vou mostrar que o bx slider já estamos aqui conversando de aberto a única coisa que eu fiz aqui foi criar o arquivo jQuery plugins no nosso projetinho vai estar tudo lá no GitHub podem ficar tranquilos a única coisa que esse arquivo tem é praticamente uma cópia do arquivo da aula anterior e aqui só tem a inclusão do jQuery um título aqui que eu já alterei e a tag script em branco vamos abrir aqui o nosso navegador este arquivo jQuery plugins então vou lá jQuery plugins está aqui o nosso arquivo bem simplesinho já temos o nosso jQuery instalado vamos aqui instalar o bx slider que é um slider que eu acho ele bem simples e bacaninha de utilizar primeiro link aqui bx slider.com vamos dar uma olhada aqui ele é um plugin gratuito né como vocês podem ver eles aceitam doações caso você use e goste recomendo que você doe e vamos ao code play né que é a gameplay de código aqui o jeito que eu tentei inventar uma nomenclatura aqui primeiramente já temos aqui exemplos opções e ver o GitHub esse install aqui ele ensina como instalar o código né ou seja passo a passo aqui ó um dois e três primeiramente a gente tem que ter aqui o perdão o jQuery código do bx slider e o css do bx slider vamos nos ater a copiar da forma que está aqui porque às vezes eu recomendo que a gente faça da mesma versão que o plugin para evitar que aquele plugin tenha incompatibilidade com a versão de jQuery que você está utilizando certo aqui já instalamos o plugin é bem simples copiamos a linha do css e a linha dos scripts do cdn vamos aqui copiar um exemplo de slider bem simples vou colocar ele abaixo aqui do nosso h1 certo e agora vou copiar os elementos que a ferramenta vai alternar para a gente vamos colar aqui só um minutinho ah tá o nosso script vai ficar dentro da tag red vamos nos ater a esses detalhes aqui certo e o corpo aqui abaixo do nosso h1 aqui copiar colar certo vamos dar uma olhada e ver como está ficando o nosso código aqui o que ele já ficou com o slide já está funcional aqui tem o primeiro slide ele funciona inclusive se você clicar como se fosse um tante aumentar para vocês dar uma olhada eu sou slide e eu sou um outro slide tá escrito aqui dentro né mas o nosso slider inicialmente a gente vai querer que ele funcione com imagens certo então vamos lá recorrer ao nosso querido pixam.com ou não é pixam.com vou jogar pixam.fotos mas vamos jogar no google aqui e acessar o primeiro link certo aqui no pixam.com vamos pegar uma imagem um pouquinho maior né aqui a gente pode ver na parametrização que é basic usage a gente pode ver aqui copiar e a gente altera esses valores para o tamanho da imagem que a gente quiser vou colocar aqui na imagem primeiramente vou fazer uma tag mg aqui né aqui uma tag mg e o source dela vai ser imagem vamos colocar aqui 800 por 300 certo vamos colocar a mesma imagem no outro slide a gente vai conseguir ver o efeito mas vai ser imagem igual vou duplicar a linha apagar esta linha por inteiro aqui e vamos dar uma olhada uma olhada no nosso código voilá ele está aqui ok que ele ficou com esse problema de espaçamento aqui é isso a gente pode corrigir com css mas como vocês podem ver o slider já está funcionando vamos incrementar esse slider colocando a tag style aqui e o bacana é que o bx slider cria classes simples de você poder manipular para a gente descobrir quais são as classes vamos aqui inspecionar os elementos e vamos inspecionar aqui o slider né primeiro aqui a gente consegue ver que ele tem essa div bx wrapper aqui nela tem essa bx viewport que é onde fica o conteúdo e a bx controls que é onde fica as setinhas ó a setinha de voltar e a setinha peraí nossa é isso aqui aqui são os contros direction perdão né previo next que são os botões que fazem você voltar e avançar o slide isso aqui são os paginadores que ficou aqui embaixo olha só isso aí beleza ou seja eu sei que na div bx controls eu não vou precisar mexer inicialmente né e a bx viewport é onde fica os elementos em si né que são aqueles elementos que a gente criou correto correto vamos ver aqui nessa div bx wrapper e já vou simular aqui ó que o max widget dela vai ser 600 pixels olha lá que bacana a hora que a gente colocou ela como 600 pixels como a imagem já está nessa proporção o slide ficou certinho aqui ó ficou bem bacana né vamos deixar esse slider já dessa forma para fazer isso que a gente vai fazer a gente adicionar aquele css aqui no console vamos copiar ele e colar na nossa página vamos ver aqui em elements vou inspecionar novamente aqui ele já até ficou que o max widget 600 mas para não ter que editar copiado aqui do elemento vou copiar botão direito copiar e vamos adicionar aqui na nossa tag style ou seja né o elemento é a classe bx wrapper vamos aqui adicionar o seletor ponto bx wrapper quem viu aula de css vai estar entendendo esse seletor se você não viu aula de css eu vou deixar aí no card e estamos aqui bx wrapper max widget 600 pixels vamos dar uma olhada aqui na nossa página recarregar para ver se ela vai ficar da mesma forma e ela não ficou provavelmente porque o nosso script está sobrepondo o css ou porque o css ele já está sendo colocado com a prioridade maior isso na forma mais elegante de se corrigir mas eu vou adicionar aqui o elemento importante com o importante aqui ele vai falar que caso esse elemento já tem recebido essa propriedade esse elemento com o importante vai sobrescrever a regra anterior vamos dar uma olhada aqui e voilá deu certo ou seja temos um slider aqui funcional se a gente quiser colocar ele sem esse tipo de sombreado que ele 100% para que ele fique ocupando toda a página a gente consegue vamos dar uma olhada aqui se ele é responsivo eu vou diminuir aqui a nossa página e olha o que acontece ele se adapta perfeitamente ele não deixa aquela barra de rolagem lateral aqui né o bx slider é um slider bem simples né não é aqueles sliders que tem animação em paralaxe tudo mais mas eu acho ele um slider bem bacana como por exemplo você fazer um mural de recados em algum sistema que você tenha e como vocês puderam ver a implementação dele é a mais simples possível não é mesmo? agora eu vou mostrar para vocês aqui um plugin que eu utilizei em um projeto e eu achei bem bacana porque ele é um plugin bem simples um plugin de validação de campos ele tem validação de data, validação de moedas, validação de números, muitas validações eu até tinha criado um post sobre ele aqui no meu blog que é o amauri.studiobyte.com.br para você que não sabe, Studio Byte é a minha empresa como ela precisa de um site novo eu vou reformular o site da minha nova empresa aqui com vocês mas vamos lá jQuery Mask jQuery Mask o nome da ferramenta que foi uma ferramenta que quando eu encontrei eu fiz esse post aqui no blog é que no site oficial, que se eu não me engano foi feito por um brasileiro, a gente consegue baixar esse plugin aqui jQuery Mask Plugin a plugin to make masks on foreign fields aqui download now está baixando aqui, área de trabalho vamos salvar o script certo? e a utilização a gente pode ver aqui que ela é bem simples, como por exemplo aqui documento.ready function um campo que o seletor chama date, eu falo que a máscara dele é essa daqui, o nosso padrão brasileiro, né? por assim dizer se eu não me engano em alguns lugares da Europa também usa esse padrão que é dia, barra, mês, barra, ano, né? porque o padrão normalmente é ser ano, traço, mês, traço, dia ou ano, traço, dia, traço, mês então vamos aqui na nossa área de trabalho verificar o nosso script está aqui vou copiá-lo colar ele aqui no nosso projeto certo? aqui na pasta JS vou pedir para extrair aqui perdão, estou um pouco gripado extrair aqui nesse plugin aqui na pasta dist a gente tem todo o código tanto ele minificado quanto ele convencional se você quiser dar uma olhada no código você pode abrir o arquivo original olha lá que tem 22k de tamanho e se você for olhar o arquivo minificado ele tem aí menos da metade do tamanho, né? tem aproximadamente 8k, 7.9 o que que a gente vai fazer? eu vou copiar aqui para a raiz da pasta JS e vou incluir já vou copiar aqui o nome dele, né? vamos retomar aqui no nosso VS Code no VS Code uma coisa que você tem que ficar atento quando você vai colocar um plugin de jQuery é nunca inclua ele antes do jQuery como você pode ver, o próprio BX Slider ele está sendo incluso aqui na linha 10 mas na linha 9 a gente já está chamando o jQuery para evitar que a ferramenta carregue antes do seu core, né? que é o jQuery vamos criar aqui a tag script com source essa daqui a gente vai apontar para a pasta JS e na pasta JS aqui ele já está autocompleta para a gente a gente vai carregar o arquivo de máscara, certo? vamos dar uma olhada aqui para ver se vai ter algum erro na nossa página já vou abrir a F12 antes de recarregar aba console nenhum erro foi retornado carregar novamente beleza nenhum erro foi retornado abaixo do nosso Slider eu vou criar aqui, ó essa tag script eu vou até apagar porque a gente utilizou ela no hit, né? aliás, não vou deixar ela para o BX Slider e eu já vou ensinar uma paradinha bem bacana para vocês pessoal algo que eu vi aqui no final da aula que eu não tinha falado eu voltei aqui para gravar para falar sobre isso nessa linha aqui o que a gente está falando, né? você pode ver aqui o outro script eu incluí na tag head, certo? ele ficou dentro aqui da tag head e quando algum script está dentro da tag head ele é carregado antes do corpo da página, certo? inclusive ele também tem essa linha aqui, ó quando eu carrego algo antes da página o que vai acontecer? o elemento não vai existir, né? porque o HTML, como eu já disse várias vezes aqui no nosso curso ele é carregado de cima para baixo se eu chamar o elemento data antes dele ser renderizado pelo navegador ele vai me retornar undefined e vai me retornar um erro o que a gente faz para isso? a gente pega aqui a variável do jQuery e fala que dentro do documento eu vou adicionar a função ready a função ready, o que ela faz? ela aguarda o documento, né? a tag document ser carregada quando ele for carregado eu disparo o gatilho do ready ou seja, ele está pronto já foi carregado e eu crio uma função sem nome aqui dentro dentro desta função eu vou fazer todas as minhas chamadas de javascript ou seja, resumindo, né? ele vai aguardar o documento ser carregado e executar essa função anônima aqui certinho? continuei com o curso aqui eu vou colocar o input esse input vai ser do tipo text que é um tipo bem padrão vamos colocar aqui um class nele data porque ele vai ter um campo que a gente vai guardar data o name dele também vou colocar aqui data certo? vamos dar uma olhada aqui no nosso navegador e aqui está o nosso campo inclusive porque já tinha algum campo na minha máquina que chamava data ele até já puxou alguns autocompletes aqui, né? certo agora vamos adicionar o script do jQuery Mask vamos acessar o site oficial que a gente estava que tem toda a parte aqui por exemplo datas aqui o jeito que ele mostra a data viu? ele já formata aqui barra dois caracteres barra mais quatro caracteres ele tem aqui por exemplo hora ele coloca aqui a hora, minuto e segundo data com hora ele coloca dia, mês, ano hora, minuto e segundo CEP que é uma coisa que aqui no Brasil tem em outros lugares é diferente o zip code nos outros lugares e beleza aqui a parte de dinheiro que ele já faz a nossa conversão da forma que os separadores de milhar é por ponto e as casas decimais vírgula aqui telefone também enfim CPF CNPJ é bem completo IP mas vamos pegar aqui na documentação o exemplo de data, né? que foi basicamente aquele exemplo que eu coloquei no meu blog simplesmente você vai colocar essa linha aqui eu já vou copiar essa linha de cima e já vou explicar pra vocês o que ela vai fazer e uma coisa não fiquem pensando poxa, mas o Amore tá só copiando o código nessa aula ele não vai programar mesmo não quando a gente vai utilizar os plugins do jQuery basicamente a gente vai utilizar mesmo assim códigos de terceiro porque que a gente precisa ter aquele conhecimento prévio que eu expliquei nas outras aulas porque se você não souber como a ferramenta funciona como você vai conseguir manipular códigos de terceiro não é mesmo? aqui ele já tem o que que tá date vamos só trocar o seletor para data e a máscara está aqui 0000000 certo? salve o arquivo vamos conferir aqui aqui ó se eu colocar 12 do 12 de 1990 viu? ele já inseriu a data automaticamente se eu comentar essa linha aqui ó o que que vai acontecer quando eu inserir ó ele não vai fazer nada correto? e outra coisa ó 12 doze mil novecentos e noventa ele vai embora e continua escrevendo ele não dá um limitador de quantidade de elementos no nosso campo input se eu coloco essa ferramenta o que que acontece? 12 doze mil novecentos e noventa eu não consigo digitar mais nada certo? essa ferramentinha ela é bacana obviamente que se a pessoa for lá e bloquear o uso de javascripts no navegador dela ela vai conseguir borrar esse sistema correto? ou seja na aula de hoje aprendemos a utilizar um plugin de slider e utilizar um plugin de formatação de campos foi uma aula bem simples mas foi uma aula introdutória na parte de plugins futuramente eu quero mostrar um plugin que chama full calendar que inclusive é aquele plugin que eu mostrei na aula anterior esse plugin ele é um pouco complexo de se personalizar porque a parte simples dele por exemplo a parte de você instalar ele para aparecer o calendário é bem simples mas a outra parte já envolve a questão de carregamento de json de você poder de você colocar ações personalizadas no click por funções ou seja já são coisas mais avançadas que eu quero explicar mais pra frente dependendo quando a gente terminar terminar este curso eu farei uma aula só do full calendar ok espero que tenham gostado deste vídeo e fui e aí galera gostaram do codeplay? espero que sim não esqueçam de se inscrever no canal curtam o vídeo e caso gostem acompanhe compartilhe essa playlist com algum amigo seu que esteja aprendendo a fazer site no seu grupo do whatsapp do telegram no seu twitter no seu facebook e por aí vai espero que estejam gostando do canal um forte abraço aqui da Mori e fui